Olá a todos que estão acompanhando o evento. Me chamo Mário Henrique Medeiros Filho, sou um dos autores do presente trabalho e vou realizar a apresentação do nosso artigo, que tem como tema a proposta de um protótipo de monitoramento de possíveis quedas para pessoas idosas que moram sozinhas, utilizando tecnologias de baixo custo. Essa apresentação está sendo feita para o evento ECOOP 2021, que está acontecendo no modelo online. A estrutura da apresentação do nosso trabalho se dá principalmente em quatro sessões. Onde primeiramente temos a introdução, que trata da contextualização e da motivação para o trabalho. Seguida a metodologia, que trata da escolha dos materiais e de como foi realizado esse trabalho. Em seguida, os resultados e discussões observadas durante a execução do trabalho. O envelhecimento populacional foi a principal motivação para a execução do trabalho. Limitações físicas e motores são consequências naturais do processo de envelhecimento, e estas por sua vez podem aumentar os riscos de acidentes domésticos, como a queda, por exemplo. Os primeiros socorros são de extrema importância para casos de acidentes, e podem reduzir as sequelas do ocorrido. Porém, muitos idosos se encontram morando sozinhos ou passam grandes períodos do dia nessa condição, dificultando o atendimento à vítima do acidente. O alto custo de equipes de profissionais de saúde e indisponibilidade de familiares são os principais motivos pelo qual muitos idosos se encontram em moradia unipessoal. A Internet das Coisas para a Saúde é entendida como arquitetura de comunicação de baixo custo, que oferece a possibilidade de contribuir para o monitoramento sem fio entre o paciente e a unidade de saúde. Tendo isso em vista, o trabalho foi realizado buscando apresentar uma proposta de um protótipo de dispositivo vestível para monitoramento remoto de possíveis quedas sofridas por idosos, que encontram em situação de moradia unipessoal ou ficam durante muito tempo do dia nessa condição, relatando um alerta em dispositivo móvel para o indivíduo que está monitorando, visando amenizar possíveis consequências do acidente. Uma vez que se pretende realizar um protótipo para produto vestível usado no braço, como observado na figura 1, as dimensões físicas foi fator crucial para a escolha dos componentes, uma vez que componentes com menores dimensões oferecem maior conforto ao usuário. O módulo Arduino ESP32 e o medidor giroscópio MPU6050 foram os componentes selecionados para o protótipo. Ambos podem ser vistos na figura 3. O ESP32 possui capacidade de Wi-Fi e elimina a necessidade de outro componente com tal funcionalidade. O MPU6050 realiza medições de ângulo de inclinação nos eixos X, Y e Z e realiza medições de aceleração. A estrutura de funcionamento utiliza o ambiente de desenvolvimento integrado Arduino para estabelecer interação entre o MPU6050 e o ESP32, que, por sua vez, estão interligados ao aplicativo Blink, que proporciona o monitoramento das variáveis através de um dispositivo móvel, como observado na figura 2. A figura 4 indica um fluxograma do processo de tomada de decisão de envio de alerta em caso de possível queda. O processo se baseia em valores padrões de ângulo de inclinação e de aceleração previamente estabelecidos. Tais valores indicam o estado normal do usuário. Caso a leitura feita pelo dispositivo indique valores fora dos valores padrões e valores que se mantenham constantes durante um certo intervalo de tempo, então o alerta é enviado para o dispositivo móvel indicando uma possível queda, pois tais leituras podem indicar que o indivíduo sofreu uma queda e permanece imóvel ao chão. Caso tais leituras indiquem valores que fujam de valores padrões, porém voltem a variar logo em seguida, então o alerta não é enviado, pois pode indicar que o usuário apenas realizou um movimento brusco com o braço, mas já voltou ao seu estado normal. Caso a leitura indique valores dentro dos padrões, nenhum alerta é enviado. O valor de aceleração definido para alerta de possível queda foi estabelecido a partir da medição do dispositivo em queda livre. A figura 5 apresenta o dispositivo montado no momento que está sendo realizado um teste. É importante lembrar que as placas de apoio, as protobords, estão sendo apenas utilizadas como placas de teste, e que caso o protótipo fosse ganhar uma versão final vestível, tais plataformas não estariam presentes, pois os componentes do dispositivo estariam conectados através de um circuito impresso, mostrando que essa possível versão final teria dimensões ainda menores do que a mostrada na figura 5. Já a figura 6 é apresentada, a tela de monitoramento do aplicativo Blink é um dispositivo Android, indicando o ângulo de inclinação nos eixos XYZ no exato momento em que o teste da figura 5 está sendo realizado. Dispositivos de monitoramento na área da saúde já existem, porém, em geral, esses dispositivos possuem um alto custo. Então, o baixo custo foi fator crucial para a elaboração do nosso protótipo. A tabela 1 apresenta uma relação dos componentes utilizados no protótipo e o seu valor unitário de mercado. Observe-se que os aplicativos Blink e Arduino IDE são softwares gratuitos para uso, então eles não somam o valor total do protótipo. É importante salientar que o valor total destacado na tabela se refere a um dispositivo protótipo. E caso, e para a implementação de um dispositivo, um produto final vestível, seria necessário adicionar outros componentes à soma do valor, como uma bateria de alimentação elétrica, uma vez que o protótipo foi alimentado por computador pessoal com o auxílio de um cabo USB, um dispositivo para gerenciamento da carga dessa bateria de alimentação, para definir quando seria necessário recarregar a bateria, e também o valor do material para encapsulamento do circuito integrado. Como considerações finais do trabalho, concluiu-se que foi possível realizar um protótipo funcional de monitoramento de possíveis quedas, utilizando tecnologias IOHT, visando auxiliar o monitoramento de pessoas idosas, a partir de uma tecnologia de baixo custo e pequenas dimensões, visando o maior conforto possível para o usuário, e buscando uma boa funcionalidade. com o envelhecimento populacional se tornando cada vez mais global, a procura por materiais de monitoramento na área da saúde tende a aumentar, e essa pode ser uma proposta interessante. Bom, eu gostaria de agradecer a UFERSA, a CAPES, a GEPET, ao evento ECCOP, a CNPq, agradecer a todos que tornaram esse trabalho possível, e essa apresentação também, e agradecer a todos que estão acompanhando o evento, e acompanhando a apresentação. E aqui temos o endereço de e-mail para contato com os autores do trabalho, e todas as referências relacionadas ao trabalho podem ser encontradas no texto. Obrigado a todos.